Música Nesse vídeo eu vou falar do São João, na verdade eu vou falar do êxodo do povo da capital para o interior E vou falar da situação que sempre acontece nesse período na nossa rodoviária, nessa época do ano Nesse período do ano com todo sufoco para embarcar, mas tudo acaba mesmo é no forró e no licor Mas é um vídeo rápido aqui na comunidade VDS, é nesse espaço que eu falo de cultura e tradição dos festejos juninos Falo de mobilidade urbana, construções e arquitetura, tudo mais que se passa nesse planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e complicado onde eu moro e amo de verdade E antes de entrar no nosso assunto principal, deixa eu falar uma coisa importante para você que acompanha meu trabalho aqui no Youtube É que você sabe que para manter esse espaço em funcionamento, a monetização que o Youtube me paga é insuficiente O próprio Youtube reconhece que o pingadinho fruto das visualizações dos meus vídeos, bate é fofo E é por isso que sempre faço apelo aos amigos e amigas que curtem o meu trabalho, dá uma moralzinha E por orientação do Youtube criei o clube de membros da comunidade VDS São três categorias e a partir de R$ 7,99 você se torna membro E vai ter um rebanho de benefícios aqui no canal E nesse vídeo aí no card eu explico esse processo Seja membro jovem, venha botar pocando nessa comunidade Só não deixe esse espaço minguar e nem minha voz se calar que tem um rebanho de coisas a documentar nesse planeta Mas o negócio é o seguinte, estou na rodoviária de Salvador E é aqui a principal porta de entrada e saída da nossa cidade E nesse período dos festejos de São João Há uma concentração de gente querendo embarcar nos ônibus que faz o trajeto para o interior do estado É gente que não acaba mais, gerando essas imagens que a gente vê aí no vídeo É o êxito da capital para o interior do estado E como todos já sabem, essa rodoviária dentro em breve será desativada As operações de embarque e desembarque nos ônibus intermunicipais e interestaduais Serão feitas na nova rodoviária que está sendo construída no bairro de Águas Claras E quem é inscrito aqui na comunidade VDS Sabe que estou fazendo acompanhamento dessa obra com vídeos novos à medida que a obra avança E a pergunta que não quer calar é O que será feito com esse empreendimento e também com esse terreno de 150 mil metros quadrados E uma das áreas mais valorizadas da nossa cidade O terminal rodoviário Armando Viana de Castro, como é conhecida a nossa rodoviária Foi inaugurado em 1974 e por aqui transitam anualmente 3 milhões e 500 mil passageiros E para ajudar no conforto dos passageiros, aqui tem supermercado, clínica médica, loja de roupas e calçado Farmácia, praça de alimentação, lotérica, correios e um rebanho de coisa para ajudar nossos visitantes Não se sabe ao certo o que se transformará esse local após a sua desativação Mas pode ter certeza que eu estarei aqui para documentar esse processo E portanto aguarde a cena dos próximos capítulos dessa novela E está aí o motivo para você se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações O certo é que esse terreno vale ouro por estar localizado próximo a um dos principais shoppings da nossa cidade Aqui também tem a estação de metrô que é conjugada com o sistema BRT de transporte Também tem uma estação para ônibus urbano O fluxo de gente passando por aqui é enorme Se você tem algum palpite no que se transformará esse espaço, deixa nos comentários Fala se você já inventou essa fila para embarque na rodoviária Comenta qual a melhor cidade para passar o São João Fala o que você quiser e do seu jeito Deixa também sugestões de outros temas a ser abordados aqui no canal Que eu vou ler e vou responder e não tem negócio de meu pé tá doendo Comigo é daquele jeito, vai ter resposta sim senhor e sim senhora Mas nessa época do ano com todo tumulto de gente querendo embarcar Tudo acaba mesmo é nasabumba, triângulo e sanfona com esse trio de forró Pense com mais carinho na possibilidade de se tornar membro do nosso canal A partir de R$ 7,99 você incentiva o meu trabalho E com isso eu vou botar Pocando aqui na comunidade VDS Se não puder participar do clube de membro Dê uma focinha com Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no Youtube Outra forma de incentivo é deixar o like no vídeo Dessa maneira o Youtube entende a relevância desse conteúdo E indica para outras pessoas assistirem Se por acaso você não faz parte da nossa comunidade Chega mais, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos Se puder compartilhe o link desse vídeo para seus amigos no grupo do zap Manda o povo assistir e comentar Isso me ajuda bastante E quem ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo E eu viajo esse planeta produzindo conteúdo para a agência de estoques Mas agora eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo E veja também O Palácio Rio Branco vai se tornar um hotel de luxo E conheça um pouco da cidade de Feira de Santana Nesses vídeos sugeridos aí embaixo E aí E aí E aí E aí Uuuuh